Olá, corredores de rua que acompanham o nosso canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Se não estão inscritos, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, esses conteúdos com os amigos corredores. E vamos lá para o assunto de hoje. Bom, eu falo bastante aqui nos vídeos no canal o quanto é importante os nossos pensamentos e o diálogo interior, aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo enquanto a gente está correndo. Então, isso eu acredito que vocês já saibam, quem acompanha o canal já viu em algum vídeo eu falando um pouquinho da questão dos pensamentos. Mas hoje eu venho trazer uma dica para além disso, uma dica um pouco mais específica até de um assunto que eu venho refletindo bastante e que na prática é bem interessante. Então, é uma dica super legal para você que é corredor de rua. Então, o seguinte, a gente que é corredor de rua também já sabe que existem treinos diferentes. Não adianta a gente ficar só saindo e correndo por aí, fazendo só rodagem. Se a gente tem algum objetivo, se a gente quer evoluir, se a gente treina de fato a corrida, se ela faz parte da nossa rotina de treinos, a gente se depara com alguns treinos mais específicos. Tem treino de longão, tem forte leque, tem tiro. Então, existe uma variedade aí de estratégias do ponto de vista físico. E do ponto de vista psicológico, a gente pode dizer que a gente pode usar estratégias diferentes para cada treino, considerando a especificidade de cada treino que você está fazendo. Vou explicar isso melhor com exemplos. Vamos pegar o clássico longão, quando você sai lá para fazer uma rodagem mais longa. Agora, vá pensando até, enquanto eu for explicando, o que você costuma ter de conteúdo na sua cabeça quando você está fazendo cada tipo de treino. Você vai para o longão, você está pensando em quê enquanto você está correndo? Bom, do ponto de vista da preparação psicológica, eu diria que é interessante no longão você ter uma chamada atenção dissociativa. Então, o que isso significa? Que você pode se distrair com a paisagem, prestar atenção no ambiente, no que está rolando ali em volta, porque é um treino mais repetitivo, digamos assim. Você precisa mais cumprir aquele volume de corrida, meio que em um ritmo mais constante. Então, você se distrair, colocar a sua atenção em coisas ao redor, podem te ajudar, porque se você ficar pensando o tempo todo no seu corpo, nas sensações corporais, isso pode trazer uma energia, um foco aí para o teu cansaço, para as tuas dores. Diferente de um treino de tiro, por exemplo, ou de um fartileque, onde você varia muito a velocidade. Então, uma estratégia legal para você testar é pensar no teu próprio corpo, aí é o sentido inverso. Pensar em como é que está a sua coordenação, a sua passada, o seu braço, a sua respiração. Então, aqui para os treinos de tiro, para os treinos onde há uma variação de velocidade, de ritmo, é interessante que você faça chamada atenção instrucional, digamos assim. Onde você pode dar instruções para você mesmo do que fazer e voltar um pouquinho mais para o teu corpo para isso te ajudar na qualidade do seu treino também. Claro que é aquilo que eu sempre digo, a gente, cada coisa que dá certo para uma pessoa, pode ser que não dê certo para a outra. Não tem muita regra, estou dando algumas dicas, a gente precisa testar, adequar o que for melhor para você, ver o que dá certo, mas de uma forma geral, treinos onde não há muita variação de velocidade. É interessante que a gente se distraia, use a qualidade dos nossos pensamentos, o conteúdo, melhor dizendo, esteja voltado para algumas distrações para ajudar que o tempo passe mais rápido. E treinos mais de velocidade, interessante voltar a olhar para você. E não só voltar a olhar para você. Outra dica legal que eu deixo aqui, eu como corredora faço bastante isso, é o repetir frases, colocar algumas frases que eu fui criando um sentido para elas durante os meus treinamentos, eu começo a repetir essas frases durante esses treinos de tiro, de variação, de velocidade. Então, assim, cada pessoa precisa criar o que dá certo, o conteúdo do pensamento tem que ser algo que dá certo para você, não existe uma regra geral, a gente tem alguns caminhos, alguns direcionamentos que eu dei aqui até, mas o conteúdo de fato do teu pensamento, você precisa ir testando, e aí fica aqui aquela dica super importante, que cada treino vai ter uma estratégia diferente. O treino psicológico, ele segue muito o treino físico, tanto nessa questão de que assim como o físico, tem que ter disciplina, constância, repetição, treino psicológico também é assim, ele tem que estar incluído no teu dia a dia de treino, para você estar de fato treinando o seu psicológico, e também tem essa questão de que para cada treino você vai ter uma postura, um comportamento diferente. Então, o nosso psicológico segue esse caminhozinho aí também. Então, se perceba, identifique o que dá certo para você pensar, e coloque em prática juntamente com os seus treinos físicos. Espero que você tenha gostado dessa dica, compartilhe com mais amigos corredores, para que a informação passe adiante, e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho